Meu nome é Favela, agora é sério, divisão de esportes, Renan que vai dar um recado aí para os pais dos alunos que praticam aí o futebol na Escolinha de Futebol de Juquitiba. Renan, qual é a novidade, qual a obrigação que eles têm agora? Bem, Guto, a gente que tá aqui divulgando agora o recadastramento das crianças, agora elas vão ter carteirinha, exame médico, e a gente vai estar fazendo um recadastramento delas para a gente estar desenvolvendo esse projeto que é a Escolinha de Futebol, reestruturando a Escolinha de Futebol no município. Então o pai que tem um filho que pratica o futebol aqui na Escolinha deve se dirigir aqui na divisão de esportes? Isso, deve se dirigir na divisão de esportes, munido de duas fotos 3x4 e xerox do RG ou RA escolar, para a gente estar fazendo esse cadastro com todos os alunos da Escolinha e estar reestruturando essa Escolinha. A Escolinha agora os alunos vão ser cadastrados e também vão fazer exame médico? Sim. Você pode mostrar a carteirinha para a gente, Renan? Essa vai ser a carteirinha e atrás vai ter a data do exame médico e a assinatura do médico. Certo. Então isso já começou a partir de quando? A partir de hoje. A partir de hoje a galera já foi entregada. Inclusive já foi entregada aos próprios alunos. Modificação. Comunicado bonitinho com todos para eles que estão cientes disso. Tranquilo então, foi dado o recado aí. Valeu, Renan. Falou. Comunicado.